...plantar mandioca, manga, até fazer um campinho de futebol. Mas, mas, lá no Guanabara, um senhor conhecido como Boca, no setor policial, resolveu zelar pelo quintal abandonado do vizinho, plantando sabe o quê? Fuma, 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 folha de banheira. Olha aí, que absurdo. Era um matagal, olha, parecia selva amazônica, tudo de maconha. Ao vivo, direto dos, ó, direto dos estudos, direto das ruas de Três Lagoas. Ê, Alfredão, hein? Cartão postado, daqui a pouco a gente vai falar da lagoa. Mas fala do mato agora, meu amigo. É, Israel, não deu certo para o Boca, que teve a boca de fumo fechada pela Força Tática, na noite de ontem, ali no bairro Guara, divisa já com Osmar Dutra. Por volta das 23 horas, a Força Tática fazia rondas pela rua Yamaguchi-Kanquite, quando presenciaram o Boca. Velho conhecido setor policial, por ter diversas passagens por tráfico, assalto e também posse de arma de fogo, saindo de uma casa abandonada. Os policiais resolveram abordar o rapaz, fazer uma vistoria nele, uma revista pessoal, e no bolso da bermuda foi encontrado 230 gramas de maconha que estava com ele. O homem confessou o crime de tráfico de drogas e, dentro dessa casa abandonada, os policiais encontraram dois pés de maconha, já grandes ali, pronto para a colheita, e, ainda dentro da casa abandonada, mais duas porções de crack, uma porção de maconha, pesando 29 gramas, além de R$ 616,00 em dinheiros oriundos, as cédulas oriundas do tráfico de drogas, além, é claro, de um celular sem nota fiscal que os policiais acreditam que tenha sido dado como pagamento por meio da venda de algum entorpecente a algum usuário. O rapaz de 23 anos, identificado como Boca, recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e segue preso, aguardando pela audiência de custódia, Israel.